Não, mano. Sente só. Sente a pressão. E depois eu vou atrás das coisas, mano. Amém. Deixa até minha mochilinha aqui, ó. Ah, se bem que eu posso levar a mochila, né? A mochila não atrapalha em nada. Ó, o que você quer aí, ó. E aí, Iena? Oba! E aí, senhor? Tudo bem? Cadê o maguinho? Cadê o maguinho? Cadê o maguinho? Cadê o maguinho? Eu quero o maguinho, eu quero o maguinho. Pronto. Cadê o outro? Cadê o outro? Vem cá, vem cá, vem cá. Pronto. Aí, é. Doeu, né? Dói, eu sei que dói. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Isso aqui é pra vocês pagarem. Todo mundo se estudiaram no Outward nessa vida. Cadê? Pronto. Mais um, mais um, mais um, mais um. Não, ainda tem. Ainda tem mais, ainda tem mais. Vem cá, vem cá, vem cá. E aí, puxa o arco aí pra mim. Ih, não deu tempo, hein? Opa! Ih, meu amigo, não dá, né? Não dá. Tá difícil, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei que dói, eu sei que dói. Eu sei que dói. Mas vocês ficam tranquilos que dói muito mais em vocês do que em mim. Oi? Tá rolando bem, hein? Rolou, tomou um cruzado de esquerda na beça. Ó, agora como eu tenho duas... Dois negocinhos de bobina, né? Já vamos pegar aqui, né? Que a gente veio buscar, né? Porque eu não seria um bom acumulador se eu não pegasse a... A nossa mochila do F-Strange, hein? Bom, deixa eu ver se eu dropou o Dente de Predador, dropou... E eu com a lamparina acesa, né? Acho que é pra... É pra iluminar o destino dos... Pra iluminar o caminho das almas dos inimigos que estão entrando no inferno tão rápido que não estão nem vendo. Agora que acabou o verniz, mano. Deu pra fazer a dungeon inteira com o verniz só. Nossa, uma pistola faz... Caramba, como... Eu acho que eu fiquei muito contente com a pistola, né? Eu não devia ter ficado tão contente assim. Eu devia ter dado uma... Né? Chegou, encheu o olho d'água. Nossa, uma pistola! Não, mas... Não, tudo bem. É... É que é raro a gente encontrar uma pistola no começo do jogo aqui. Por isso, não é... Só por isso. Imagina, tipo, se tivesse um sobrevivente aqui, assim, né? Os caras iam falar assim... Mano, eu não sei o que aconteceu, cara. Eu sei que entrou um cara aqui e meteu o muro em todo mundo aqui. O cara entrou e não perguntou nada. Só chegou distribuindo. Não deu pra quem quis. Não deu pro cheiro. Quanto tempo será que durou essa... Essa dungeon? E até a próxima vídeo. Transcrição e Legendas por TIAGO PD